Música Uma vez aconteceu que Inza, o rei dos semideuses estava sentado com sua esposa Satidevi e estavam sendo elogiados por vários semideuses tais como os Siddhas, Charanas e Gandharvas Quando Brihaspati, o mestre espiritual do semideus entrou na assembleia, Indra estando muito absorto na opulência material, esqueceu de si mesmo e não deu o devido respeito a Brihaspati que assim que se deu conta do orgulho de Indra e em sua opulência material, ele imediatamente desapareceu da assembleia para lhe ensinar uma lição, Indra ficou muito arrependido, entendendo que por causa de sua opulência, havia esquecido de respeitar o seu mestre espiritual, ele deixou seu palácio para pedir perdão ao mestre espiritual, mas não conseguiu encontrar Brihaspati em lugar algum, por causa de seu comportamento desrespeitoso, para com seu mestre espiritual, Indra perdeu toda opulência e os Asuras aproveitaram que os devas ficaram mais fracos e conquistaram todo o reino celestial, depois de uma grande luta com eles, é fato que a falta de respeito pelo mestre espiritual causou o enfraquecimento dos devas, os demônios ocuparam o trono de Indra e eles começaram a legislar no lugar dos devas ou melhor, quando eles tomaram o poder, o universo virou uma grande bagunça. O rei Indra, junto com os outros semideuses, pediram refúgio ao Sr. Brahma, que compreendendo a situação, disse palavras muito duras aos devas, por causa da ofensa cometida ao mestre espiritual. Para poder dar uma solução rápida, o Sr. Brahma disse que eles deveriam aceitar Vishwarupa, que era um brahmana e filho de Tastwa, como sacerdote. E qual era a função do sacerdote dos devas? Ele tinha a função de dividir as oblações entre eles, e assim isso daria força novamente a eles. E com esse Jagya, sob o sacerdócio de Vishwarupa, seriam capazes de conquistar os demônios e seus poderes novamente. Primeiramente, ele ensinou a eles um mantra chamado Naraynakavacha. E ao recitar esse mantra, todos os devas ficaram insuperáveis em todos os sentidos. Vishwarupa, que era um sacerdote semideus, tinha três cabeças. Ele usava uma cabeça para beber a bebida somaraça. Outra cabeça ele usava para beber vinho. E a terceira ele usava para comer. Os semideuses eram parentes de Vishwarupa por parte de pai. E ele oferecia oblações aos devas enquanto cantava mantras. Mas o que ele não contou é que por parte de sua mãe, ele tinha parentesco com os Asuras. E por isso também oferecia oblações a seus parentes Asuras. Os semideuses perceberam que estavam cada vez mais fortes. Mas também perceberam que os Asuras também estavam. Depois de certo tempo, o rei Indra entendeu que Vishwarupa estava secretamente enganando os semideuses, oferecendo dobrações em nome dos demônios. Ele ficou com muito medo de ser derrotado pelos demônios. E com grande raiva, ele cortou as três cabeças de Vishwarupa. E aquelas cabeças caíram no chão. Aconteceu que a cabeça destinada a beber somaraça, foi transformada em uma perdiz real. Da mesma forma, a cabeça destinada a beber vinho, foi transformada em um pardal. E a cabeça destinada a comer, tornou-se uma perdiz real. Por isso, em um homem comum. Foi assim que surgiram esses pássaros. Embora a Indra fosse tão poderoso que pudesse neutralizar as reações pecaminosas por matar um brahmana, um sacerdote, e isso é considerado um grande pecado na cultura indiana, na cultura védica, ele aceitou arrependido o fardo dessas reações com suas mãos postas. Ele sofreu por um ano. E então, para se purificar, ele distribuiu as reações de sua matança pecaminosa entre a terra, a água, as árvores e as mulheres. Indra se aproximou da terra e viu que tinha algumas valas ali. Indra disse que daria uma bênção se ela aceitasse uma parte do seu karma. E elas aceitaram um quarto desse karma. Então, muitas partes da terra começaram a ser desertos. E a bênção que elas receberam é que as valas na terra seriam preenchidas automaticamente, seja por água ou por terra. Indra se aproximou das árvores e pediu que elas aceitassem uma parte do karma dele. E em troca de uma bênção, elas aceitaram. A bênção que Indra deu aos galhos é que caso fosse cortado ou aparado, cresceria novamente. E como elas aceitaram a reação de Indra por matar um brahmana, a seiva que caía das árvores seria a partir desse dia proibida de se beber. Mas já houve um tempo que se caísse alguma seiva de uma árvore, ela seria bebível. Indra se aproximou das mulheres e em troca da bênção do Sr. Indra, que elas seriam capazes de desfrutar de desejos luxuriosos continuamente, mesmo durante a gravidez. Desde que o sexo não fosse prejudicial ao embrião e as mulheres aceitaram um quarto das reações pecaminosas dele. Como resultado dessas reações, as mulheres manifestaram os sinais de menstruação todos os meses. Indra se aproximou das águas e em troca de uma bênção do rei Indra, aumentaria o volume de outra substância com as quais fosse misturada. Mas o resultado de ter aceito um quarto das reações pecaminosas de Indra, foi que as águas poderiam ter bolhas e espumas. E indicaria que aquela água estaria estagnada. Antes disso, nenhuma água em nenhum lugar ficava contaminada. O pai de Vishwarupa ficou muito magoado com a morte de seu filho e quis se vingar. Ele realizou uma cerimônia ritualística para matar Indra. Ele ofereceu oblações no fogo sacrificial dizendo Ó inimigo de Indra, floresça para matar seu inimigo sem demora. Depois disso, não se lembra. No lado sul do fogo sacrificial, conhecido como Anvaharya, vem uma personalidade temerosa que parecia o destruidor de toda a criação no final do milênio. Como as flechas lançadas nas quatro direções, o corpo desse demônio crescia dia após dia. Alto e negra, alto e negra, ele parecia uma colina queimada, e era tão brilhante quanto um conjunto de nuvens brilhantes à noite. Os pelos do corpo do demônio e sua barba e bigode eram da cor de cobre derretido, e seus olhos eram penetrantes como o sol do meio dia. Ele parecia invencível, como se estivesse segurando os três mundos na ponta de seu tridente em chamas. Dançando e gritando em voz alta, ele fez todas as espécies da terra tremer, como se fosse um terremoto. Enquanto ele bocejava, de novo e de novo, ele parecia estar tentando engolir o céu inteiro com sua boca, que era tão profundo quanto uma caverna. Ele parecia estar lambendo todas as estrelas do céu com sua língua, e comendo o universo inteiro com seus dentes longos e afiados. Vendo esse gigante demônio, todos ficaram com grande medo. Aquele demônio muito temeroso, que na verdade era o filho de Tastra, cobriu todos os sistemas planetários à força de austeridades. Portanto ele foi nomeado de Vrithra, ou aquele que cobre tudo. Ele foi em direção ao palácio dos semideuses, com a intenção de atacá-los. Os semideuses, liderados por Indra, atacaram o demônio com os soldados, atingindo com seus próprios arcos e flechas transcendentais e com outras armas. Mas Vrithra-sura engoliu todas essas armas. Impressionados com admiração e decepção ao ver a força do demônio, os semideuses perderam sua própria força. Portanto, todos eles se reuniram para tentar agradar o Senhor Supremo, que está no coração de todos. E com orações a essa super-alma, começaram a adorá-lo. Os semideuses disseram, os três mundos são criados pelos cinco alimentos, ou seja, éter, ar, fogo, água, terra, que são controlados por vários semideuses. Começando pelo Sr. Bramá, com muito medo de que o fator tempo acabe com nossa existência, oferecemos apenas ao tempo realizado de nosso trabalho conforme o tempo dita. O próprio fator tempo, no entanto, tem medo do Senhor Supremo. Portanto, adoremos agora esse Senhor Supremo, o único que pode nos dar proteção. Quando todos os semideuses ofereceram suas orações ao Sr. Supremo, o Sr. Hari, que estava carregando búzio, disco, massa, apareceu primeiro em seus corações e depois diante deles. Cercado e servindo a Suprema Personalidade de Deus Naraina, havia 16 assistentes pessoais, decorados com ornamentos e parecendo exatamente como ele, mas sem as marcas auspiciosas que ele tem. Quando todos os semideuses viram o Sr. Supremo naquela postura, sorrindo com os olhos e petas de lótus crescidas como no outono, eles ficaram cheios de felicidade e imediatamente caíram como se fossem varas, oferecendo dandavats. Então eles lentamente se levantaram e agradaram o Senhor oferecendo-lhe orações. Após os semideuses oferecerem ao Sr. suas orações sinceras, o Sr. ficando satisfeito, respondeu aos semideuses. Ó amados semideuses, vocês ofereceram suas orações para mim com grande conhecimento e eu certamente estou muito satisfeito com vocês. Uma pessoa é liberada com tal conhecimento e assim ela lembra da minha posição exaltada, que está acima das condições da vida material. Tal devoto é totalmente purificado ao oferecer orações com pleno conhecimento. Esta é a fonte do serviço devocional a mim. Ó melhor de semideuses inteligentes. Embora seja verdade que nada é difícil para alguém obter, quando estou satisfeito com ele, um devoto puro, cuja mente é exclusivamente fixada em mim, não me pede nada além de uma oportunidade de se envolver no serviço devocional. Ó Indra, toda boa fortuna a você. Eu aconselho que você se aproxime do exaltado santo chamado Dadjantya ou Dadich, pois ele se tornou realizado no conhecimento, votos e austeridades e seu corpo é muito forte. Vá pedir-lhe o seu corpo sem demora. Aquele santo Dadjantya, que também é conhecido como Dadich, assimilou pessoalmente a ciência espiritual e então entregou aos Aishwini Kumaras. Diz que Dadjantya lhe deu o mantra através da cabeça de um cavalo. Portanto, os mantras são chamados de Ashwashira. Após obter o mantra da ciência espiritual de Dadich, os Aishwini Kumaras tornaram-se pessoas liberadas ainda nesta vida. A invencível cobertura protetora de Dadjantya, conhecida como Narayana Kavatcha, foi dada por Tastwa, que entregou ao seu filho Vishwarupa, de quem você a recebeu. Por causa desse Narayana Kavatcha, o corpo de Dadjantya está agora muito forte. Você deve, portanto, implorar por seu corpo. Quando os Aishwini Kumaras implorar pelo corpo de Dadjit em seu nome, ele certamente o dará por causa da feição. Não duvide disso, pois Dadjantya é muito experiente na compreensão religiosa. Quando Dadjantya lhe oferecer seu corpo, Vishokarma preparará uma arma em formato de raio com seus ossos. Esse raio certamente matará Vritrassura, porque será investido com meu poder. Quando Vritrassura for morto por causa da minha força espiritual, você recuperará sua força, armas e riqueza. Assim haverá toda boa sorte para vocês. Embora Vritrassura possa destruir todos os três mundos, não tema que ele o prejudique. Ele também é um devoto e nunca terá inveja de você. Depois de destruir Indra dessa maneira, o Sr. Hari, a causa da manifestação cósmica, então desapareceu da presença dos semideuses presentes. E seguindo as instruções do Sr., os semideuses se aproximaram de Dadjit, o filho de Atarva. Os semideuses se aproximaram de Dadjit, o filho de Atarva, que era muito liberal. E quando eles imploraram para ele, pedindo seu corpo, ele imediatamente concordou parcialmente. No entanto, apenas para ouvir as instruções vindas deles, ele sorriu e brincou da seguinte maneira. Oh, semideuses elevados! Na hora da morte, uma dor severa é insuportável e tira a consciência de todas as entidades vivas que aceitam corpos materiais. Vocês não conhecem essa dor como eu irei sentir? Nesse mundo material, todas as entidades vivas são muito apegadas a seu corpo material. Sempre estão lutando para manter o seu corpo. Todos tentam protegê-lo por todos os meios, mesmo com os sacrifícios e todas as suas posses. Justamente por isso, quem estaria preparado a entregar seu corpo a alguém, mesmo que fosse exigido pelo próprio Sr. Vishnu? E os semideuses responderam. Oh, exaltado Brahmana! Pessoas piedosas como você, cujas atividades são louváveis, são muito gentis e afetuosas com pessoas em geral. O que essas almas piedosas não podem dar benefício aos outros? Eles podem dar tudo, inclusive seus próprios corpos. Aqueles que são muito egoístas pedem algo aos outros, sem saber da dor dos outros. Mas se um mendigo conhece a dificuldade do doador, por que ele não pediria? Da mesma forma, quem é capaz de dar caridade não conhece a dificuldade do mendigo, pois de outra forma não recusaria dar ao mendigo qualquer coisa que ele desejasse como caridade. Após ouvir isso, ele respondeu. Só para ouvir de você os princípios religiosos, eu me recusei a oferecer meu corpo ao seu pedido. Agora, embora meu corpo seja extremamente querido por mim, devo abandoná-lo para os seus melhores propósitos. Eu sei que esse corpo vai embora hoje ou amanhã. Da ditimune, o filho de Atarvar, resolveu assim entregar o corpo a serviço dos semideuses. Ele controlou seu sentido, sua força mental, sua mente e inteligência e ficou absorto em transe. Assim, ele cortou todos os seus laços materiais. Ele não conseguia perceber como seu corpo material se separou do seu eu e colocou a alma espiritual aos pés de lotos do Senhor Supremo. E dessa forma, abandonou seu corpo material grosseiro, feito de cinco elementos. Indra pediu a Vishwakarma que pegasse os ossos de Dajit e fizesse uma arma. O arquiteto dos Devas cumpriu a ordem de Indra e logo a arma estava pronta. Carregado com o poder exaltado de Dajit e Muni e iluminado pelo poder do Senhor Supremo, Indra montou nas costas de seu elefante chamado Aravata e, cercado por todos os semideuses, foi cavalgando para matar Dvitrasura. Indra foi com muita raiva para atacar Kulasura e, E quando o viu no campo de batalha, o atacou com grande força. A luta começou justamente no final da Satyuga e no início da Tretyuga aqui nesse universo. A batalha feroz ocorreu entre os semideuses e os demônios à margens do rio Narmanda, que corre neste planeta e tem manifestação no universo também. Quando todos os Asuras entraram no campo de batalha, liderados por Vritrasura, eles viram o rei Indra carregando o raio, e cercado pelos Rudras, Vassos, Adityas, Asshinikumaras, Pitas, Marutes e muitos outros. Cercado por sua boa companhia, Indra brilhou tão intensamente que sua refugência era intolerante para os demônios. Quando centenas e milhares de demônios, semidemônios e Akshas, Rakshasas, que são comedores de homens, e outros liderados por Sumali e Mali, resistiram aos exércitos do rei Indra, que nem mesmo a morte personificada pode vencer facilmente. Rugindo tumultuosamente e sem medo como leões, esses demônios invencíveis, todos vestidos com ornamentos de ouro, davam dor aos semideuses com armas, tais como porretes, flechas, dardos, marretas e lanças. Também armados com lanças, tridentes e machados, espadas e outras armas, os demônios atacaram em diferentes direções e dispersaram todos os chefes dos exércitos dos semideuses. Como a estrela do céu não pode ser vista quando coberta pelas nuvens densas, os semideuses, estando completamente absortos, completamente cobertos, por redes e flechas caindo sobre eles, uma após outra, não podiam ser vistos. A chuva de várias armas e flechas lançadas para matar os soldados dos semideuses não os alcançaram, pois agiram rapidamente, cortando as armas em milhares de pedaços no céu. À medida que as armas e os mantras diminuíam, os demônios começaram a derramar picos de montanhas, árvores e pedras sob os soldados dos semideuses. Mas os semideuses eram tão poderosos e experientes que anularam todas essas armas, quebrando-as em pedaços, antes de chegarem até eles. Quando os soldados dos demônios comandados por Vitrassura viram que os soldados do rei Indra estavam muito bem, não tendo sido feridos por nenhuma rajada de armas, nem mesmo pelas árvores, pedras e picos de montanhas, os demônios ficaram com muito medo. Assim como pessoas insignificantes usam palavras ásperas para lançar acusações falsas e iradas contra outras pessoas, contra pessoas santas, suas palavras infrutíferas não perturbam as grandes personalidades. Da mesma forma, todos os esforços dos demônios contra os semideuses que estavam favoravelmente situados sob a proteção de Krishna foram inúteis. Os Asuras, que nunca são devotos do Senhor Krishna, perderam o orgulho de lutar quando acharam fúteis todos os seus esforços. Deixando de lado seu líder, mesmo no início da batalha, eles decidiram fugir, porque todas as suas proezas haviam sido tiradas pelo inimigo. Vendo seu exército quebrado e todos Asuras, mesmo aqueles conhecidos como grandes heróis, fugindo do campo de batalha por medo intenso, Vitássura, que era realmente um herói de grande mente, sorriu e disse as seguintes palavras. De acordo com a posição e o tempo e as circunstâncias, ó Asuras, por favor, ouça-me e não fujam. Todas as entidades vivas que nasceram nesse mundo material devem morrer. Certamente ninguém nesse mundo encontrou algum meio para ser salvo da morte. Mesmo a providência não forneceu um meio para escapar dela. Dadas as circunstâncias, sendo a morte inevitável, se alguém pode ganhar a promoção aos sistemas planetários superiores e ser celebrado aqui morrendo numa morte adequada, que homem não aceitaria uma morte tão gloriosa? Vitássura, o comandante supremo dos demônios, aconselhou seus tenentes, mas os comandantes demoníacos covardes, decididos a fugir do campo de batalha, ficaram tão perturbados pelo medo que não puderam aceitar suas palavras. Os semideuses, aproveitando dessa oportunidade favorável, apresentada pelo tempo, atacaram os exércitos dos demônios pela retaguarda e começaram a expulsar os soldados demoníacos, espalhando-os aqui e ali, como se os seus exércitos não tivessem líder. Vendo a condição lamentável de seus soldados, Vitássura ficou muito magoado. Incapaz de tolerar tais reveses, ele parou e repreendeu com força os semideuses, falando as seguintes palavras com raiva. Ó semideuses, esses soldados demoníacos nasceram inutilmente. Na verdade, eles vieram do corpo de suas mães exatamente como suas fezes. Qual é o benefício de matar esses inimigos por trás, enquanto eles estão correndo de medo? Aquele que se considera um grande herói, não deve matar o inimigo que tenha medo de perder sua vida. Tal matança nunca é gloriosa, nem pode promover alguém aos planetas celestiais. Se vocês realmente têm fé no seu heroísmo, fique diante de mim por um momento. Vitássura aterrorizou os semideuses com seu corpo robusto e forte. Quando ele rugiu com a voz retumbante, quase todas as entidades vivas que ali estavam desmaiaram. Quando todos os semideuses ouviram rugido tumultuoso de Vitássura, que parecia o de um leão, eles caíram no chão como se fossem atingidos por um raio. Quando os semideuses fecharam os olhos com medo, Vitássura, pegando seu tridente e fazendo a terra tremer com grande força, pisoteou os semideuses sobre seus pés no campo de batalha, da mesma forma que elefante louco pisoteia bambus ocos na floresta. Vendo a disposição de Vitássura, Indra, o rei dos céus, tornou-se intolerante e jogou nele um grande porrete. No entanto, quando a clava voou em direção a ele, Vitássura facilmente a pegou, com sua mão esquerda e furiosamente golpeou a cabeça do elefante de Indra com aquela clava, fazendo um som tumultuoso no campo de batalha. Por esse efeito heróico, os soldados de ambos os lados o glorificaram. Atingido com a clava de Vitássura, como uma montanha atingida pelo raio, o elefante Aravata, sentindo grande dor e cuspindo o sangue de sua boca quebrada, foi empurrado para trás 14 jardas. Em uma grande aflição, o elefante caiu com Indra em suas costas. Quando ele viu o elefante portador de Indra, assim fatigado e ferido, e quando ele viu Indra taciturno, porque seu portador havia sido prejudicado dessa maneira, a grande alma Vitássura, seguindo princípios do Dharma, evitou golpear Indra novamente com aquela massa. Aproveitando a oportunidade, Indra tocou seu elefante com sua mão produtora de néctar, aliviando assim a dor do animal e curando seus ferimentos. Então o elefante e Indra ficaram em silêncio. Quando o grande herói Vitássura viu Indra, o seu inimigo, o assassino de seu irmão, de pé diante dele com o raio na mão, desejando lutar, Vitássura se lembrou de como Indra havia matado cruelmente seu irmão. Pensando nas atividades pecaminosas de Indra, ele ficou louco de lamentação. Rindo sarcasticamente, ele falou o seguinte, Aquele que matou um Brahmana, aquele que matou seu mestre espiritual, na verdade, aquele que matou meu irmão, está agora por sorte diante de mim, cara a cara como meu inimigo. Oh, mais abominável, quando eu perfurar seu coração de pedra com meu tridente, ficarei livre de todas as dívidas com meu irmão. Apenas para viver nos planos celestiais, você matou meu irmão mais velho, um Brahmana qualificado, sem pecado e autorrealizado, que havia sido nomeado como sumo sacerdote. Ele era seu mestre espiritual, mas embora você tenha confiado a ele a realização de seu sacrifício, mais tarde você impiedosamente separou suas cabeças, assim como se mata um animal. Indra, você está desprovido de vergonha, misericórdia, glória ou fortuna. Privado das boas qualidades de suas atividades frutivas, você será condenado, até mesmo pelos devoradores dos homens, Rakshasas. Agora vou perfurar seu corpo como outro dente. E depois que você morrer com grande dor, nem mesmo o fogo o tocará, apenas os abutres comerão seu corpo. Depois que Vritrassura terminou de falar, ele lançou seu tridente contra o rei Indra com grande raiva, mas Indra usando seu raio, que era muitas vezes mais poderoso do que o tridente, quebrou o tridente em pedaços e cortou o braço de Vritrassura. No entanto, Vritrassura usou seu braço restante para golpear Indra com uma massa de ferro, fazendo o raio cair no chão à frente de Indra. Indra ficou muito envergonhado com isso, e não pegou seu raio do chão, mas Vritrassura encorajou o rei Indra a pegá-lo e lutar. Vritrassura então falou com o rei da seguinte forma, o instruindo bem. A suprema personalidade de Deus é a causa da vitória e da derrota. Não sabendo que o Senhor Supremo é a causa de todas as causas, tolos patifes tentam levar o crédito pela vitória ou pela derrota, mas a verdade tudo está sob o controle do Senhor. Ninguém além dele tem qualquer independência. O desfrutador e os desfrutados estão sob o controle do Senhor Supremo, pois é por sua supervisão que tudo funciona sistematicamente. Não vendo a mão do Senhor em cada ação, um tolo se considera governante e controlador de tudo. Quando alguém entende, no entanto, que o verdadeiro controlador é o Senhor Supremo, ele fica livre das atividades do mundo, da angústia, da felicidade, do medo e impurezas. Assim, Indra e Vritrassura não apenas lutaram, mas também se envolveram em discursos filosóficos. Então eles começaram a lutar novamente. Dessa vez, Indra era mais poderoso e cortou o braço restante de Vritrassura, Então, o Asura assumiu uma forma gigantesca e engoliu o Rei Indra. Mas Indra sendo protegido pelo mantra chamado Narainakavacha, que ele havia aprendido anteriormente, foi capaz de se proteger mesmo dentro do corpo de Vritrassura. Assim, ele emergiu do abdômen de Vritrassura e separou a cabeça do demônio de seu corpo com o poder de seu raio. Cortar a cabeça daquele Asura levou um ano inteiro para ser realizado. Todos os grandes semideuses e sábios foram perturbados pelo extraordinário poder de Vritrassura. Eles haviam se reunido para pedir que Indra o matasse. Indra, no entanto, com medo de matar um brâmana novamente, havia recusado esse pedido. E Indra tinha respondido, Quando matei Vixvarupa, recebi extensas reações pecaminosas, mas fui favorecido pelas mulheres, terra, água e árvore. Portanto, eu pude dividir o pecado entre eles. Mas agora, se eu matar Vritrassura, outro brâmana, como devo me libertar das reações pecaminosas? Ao ouvir isso, os grandes sábios responderam ao rei Indra. Ó rei dos céus, toda boa sorte para você. Não tema. Devemos realizar um sacrifício chamado Ashwamedha para libertá-lo de qualquer pecado que possa ter acumulado por matar um brâmana. Encorajado pelas palavras do sábio, Indra matou Vritrassura. E quando ele foi morto, a reação pecaminosa por matar um brâmana certamente se refugiou em Indra. A reação pecaminosa personificada apareceu e começou a persegui-lo. Ela era como se fosse uma mulher de baixa classe. Ela parecia ser muito velha e todos os membros do seu corpo tremiam. Como ela sofria de tuberculose e ficava vomitando sangue, isso causou que suas roupas sempre estavam sujas de vermelho. Expirando um ardor insuportável de peixe por toda a rua, ela gritava para Indra. Espere! Espere! Indra, ao vê-la, primeiro fugiu para o céu. Mas lá também ele foi visto pela mulher, que era o pecado personificado que perseguiu. Essa bruxa o perseguia aonde quer que ele fosse. Ele foi rapidamente para o nordeste e entrou num lago chamado Manasá Sarovara. Sempre pensando em como ele poderia ser aliviado da reação pecaminosa por matar um brâmana, o rei Indra ficou invisível para todos. Vivia no lago por mil anos, nas fibras sutis do caule de uma flor de lótus. Os semideuses, pensando em se vingar sutilmente de Indra, encarregaram o deus do fogo, que costumava levar a parte dele de comida de águias sempre que podia. Mas como o deus do fogo tem medo da água, Indra ficava praticamente morrendo de fome. Enquanto o rei Indra vivia nas águas, envolto no caule de lótus, um semideus chamado Narusha ficou encarregado de governar o reino celestial, devido ao seu conhecimento, austeridades e poder místicos. Narusha, no entanto, cego e enlouquecido pelo poder e opulência, fez propostas indesejáveis à esposa de Indra, querendo ter relações com ela. Assim, Narusha foi amaldiçoado por um brâmana, que viu essa situação e mais tarde ele se tornou uma cobra. Os pecados de Indra foram diminuídos pela influência de Rudra, o semideus de todas as direções. Porque Indra foi protegido pela deusa da fortuna, a esposa do Sr. Vishnu que reside nos cachos de lótus do lago Manasasarovara, os pecados de Indra não poderiam afetá-lo. Indra foi finalmente aliviado de todas as reações de seus atos pecaminosos por adorar estritamente o Sr. Vishnu. Então ele foi chamado de volta aos planetas celestiais pelos brâmanas e reintegrado em sua posição. Quando o Sr. Indra alcançou os planetas celestiais, os brâmanas santos se aproximaram dele e iniciaram adequadamente um sacrifício de cavalo, chamado Ashameda Yagya, destinado a agradar o Sr. Supremo. O sacrifício de cavalo realizado pelos brâmanas santos aliviou Indra das reações de seus pecados, porque ele adorou o Sr. Supremo naquele sacrifício. Embora ele tenha cometido um ato gravemente pecaminoso, foi anulado imediatamente, da mesma forma que um nevoeiro é vencido pelo sol brilhante. O rei Indra foi favorecido por Marit e por outros grandes sábios. Eles realizaram as cerimônias de acordo com as regras e regulamentos, adorando a superalma original que está em todos os corações. Assim, Indra recuperou sua posição exaltada e foi novamente honrado por todos. Nessa grande narrativa, há glorificação da Suprema Personalidade de Deus Narayana. Há declarações sobre a exaltação do serviço devocional. Há descrições de devotos como Indra e Vitássura. E há declarações sobre a libertação do rei Indra da vida pecaminosa e sob sua vitória na luta contra os demônios. Ao compreender esses incidentes, a pessoa fica livre de todo o karma positivo e negativo que o prende nesse mundo. Portanto, os eruditos são sempre aconselhados ao ouvir essa narração. Se fizer isso, torna-se-á especialista em atividades dos sentidos. Sua opulência aumentará. Sua reputação se espalhará. A pessoa também será aliviada de todas as reações pecaminosas conquistadas e conquistará todos os seus inimigos. E a duração de sua vida aumentará. Porque essa narração é considerada auspiciosa em todos os aspectos. Mas a pergunta é... Quem era Vitássura em sua vida passada? Aqui no canal, eu já havia contado a história do rei Titraqueto. Mas falta uma história que, embora ele fosse uma pessoa piedosa, o levou a nascer como um demônio na próxima vida. Mas ainda assim, apesar de ter nascido como um demônio, ele foi totalmente liberado desse mundo material. Então, vamos lá.